GALERA, MAPA DE ROGARUBAIU E eu estou aqui, até marquei um pontinho aqui no mapa Saí na segunda casa, casinha padrão lá em cima Saí na segunda Para a gente poder montar uma tenda Vamos ver, vamos ver Eu estava caçando em Redfeater agora há pouco Por isso tem um bocado de arma aqui Vamos abrir espaço aqui para a gente poder Chegar lá no local Então vamos montar uma tenda Uma tenda que é chamariz Por enquanto do viado e do porco Eu já passei meio hoje Para tirar a duplicidade dos itens Vamos lá, seu Marcelo está conosco aí na parada Vamos montar esses decoys de pato ali O seu Marcelo para poder dar uns tiros lá A ideia aqui galera, por enquanto é só mostrar para vocês Onde montar os decoys de pato Mas tem um corpo chamando para ali Uma fêmezinha, mas deixa ele lá Não vamos sair do foco não De vez em quando o pessoal pede para fazer vídeo Mostrando onde montar os tratadores Onde montar os decoys Então eu vou começar aqui pelos decoys Então eu vou começar aqui pelos decoys de pato O Marcelo já tem os decoys montados Um só Eu aqui não tem muito o que dizer não Onde eu montei os decoys que eu mais gosto É naquela região ali da frente Onde a gente está indo Então dá uns 600 metros mais ou menos Olha os bichos aí Um bando passando aí Os patos estão até com pressa Marcelo Olha lá o bandinho lá Olha lá 2, 4, 5 e 3 embaixo Então tem pato no mapa viu É Sinal que se tiver um pouco de paciência Dá para matar um bocado dos bichos Marcelo É Quem gosta de caçar pato no gator É o Luquinha O Luquinha que é o caçador oficial aí da dupla Caçador de pato É Beleza Já vi vários decoys montados em várias regiões Hoje Eu estou recomeçando aqui Os abates Então Não caçei eles ainda Abati alguns Só para iniciar mesmo As conquistas ali Até junto com o coronel lá Mas Agora eu vou montar os meus decoys Porque agora Vou começar a caçar as quantidades mesmo São mil abates agora De cada espécie De cada variação Mil Mil Abates do pato real Mil do pato preto Mil da marreca E mil da frisada Outrora o derrante tinha colocado Quatro mil bichos de cada um Nossa senhora Eu matei pato até umas horas E realmente é uma dificuldade Se completar as outras espécies Se completar as outras espécies O pato real até que se abate quatro mil Tranquilo Mas as outras espécies Entendeu As marrequinhas vem razoável O pato preto já é bem mais complicado E a frisadinha É um desafio para qualquer um Aquela Aquela bicha não colabora Entendeu Já cacei bastante nessa região aqui Já matei uns ursos Nesse meio aqui também Desse mapa de rogarô Mas o forte da caçada em rogarô Aqui é realmente A caçada de pato E eu gosto de caçados bem nessa região Ó Tem o evento da páscoa aí ó Tá valendo Vamos ouvir um prato aí ó Dois de nove São dez de cada Então Já é bom isso aqui Toda essa região aqui eu gosto de caçar os patos Mas ainda eu gosto de montar os lecói É mais aqui na frente Eu acho essa região aqui bem aberta né Então é Você tem boa visualização dos animais É Fica fácil também pro Pro cão buscar Então Eu sempre caça Cacei eles aqui A gente caça eles aqui Dá até sorte né Marcelo Ó Ó Os porcos também não faltam aqui nessa região Já viu ó Perto de onde a gente passou lá Um porco morteiro como dizem os caras lá Ó A ideia do vídeo é mostrar apenas como montar tá galera Então o pessoal sempre pergunta como que se faz como que se monta e tal e tal Então tá aqui a nossa tenda Vamos escondê-la aqui nessa floresta aqui ó Aí moleque Tá Agora vamos montar os lecói É desvaziar esse equipamento aqui que aqui a situação muda de lugar Pra caçar os patos Eu gosto do rifle de ar Porque daí se vem um bando a gente deixa pousar e carca fogo neles Eu nem vou me empolgar muito aqui O rifle de ar e as espingadas Ah vai single shot Cadê a bicha Tem um monte aqui delas Mas pronto O que que a gente precisa de equipamento Isso é do blight Vou ter full ali Sei lá das quantas A gente vai precisar também do Ranger Finder E vamos precisar dos decói Eu comprei um de cada Então É uma decóiada só aqui Cadê um dois três Tem que ter mais um Aqui o pato real Depois ele tem que vir aqui buscar o chamariz Não tem jeito Ah Vamos deixar isso aí Depois nós põe ele por grinta ali Deixa eu montar ele lá bem sossegado Que daí eu volto aqui e faço os azuis Vamos aí Olha o blight Cadê, 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 cadê nosso blight Aqui Tem que ser mais aqui assim na ponta Vamos lá, vamos lá Tem que ficar branquinho Esse cara Esse cara eu tô quase achando que ele é racista E não gosta de deixar Aí garoto Monta aí É uma beleza de blight Vamos inaugurar o bicho Agachar e atirar O bicho ficou todo torto Marcelo Puta doido Galera Tem que desmontar Para ajustar Tem jeito não Ele tá desajeitado demais da conta Tanto assim Se nós montar ele o contrário Eu quero que realmente ele fique Um pouco no alto Mas eu não quero que ele fique nesse desalinhamento todo não Eu acho que ali tá bom Vamos ver É importante que o blight esteja bem posicionado Por isso aqui Agacha Ferrou Não consigo atirar agachado para aquele lado nem para aqui Então significa que não tá bom não Vamos ajustar esse bicho mais para cá Calma Tá bem complicado aqui Marcelo Ah vai ficar aqui assim Isso só tô mostrando essa encheção de saco toda para o pessoal É para poder ver Aí garoto ó Viu ó Agora se consegue atirar agachado para aquele lado Para aquele Para aquele ali não vai dar certo não Não vai E para aquele ali ó Que bom demais ó Você pode atirar pela rede Então beleza Tá Vamos montar os decoys São quatro decoys então Um pra lá E ele já tá funcionando que é uma beleza Outro pra cá Ah moleque Outro pra cá Outro pra cá E o outro pra esse lado E o outro pra esse lado Pronto Todos esses ó Todos os quatro aqui estão com boa visibilidade tá Sem precisar uma certa distância deles para eles funcionar Mas ali tá tudo bem visível ó Todos os lados que vêm pato aí dá de ver os decoys Então eu acho que é isso galera Vamos ver Vamos ver se os pato vem Vamos pegar o resto da situação ali seu Marcelo Vê se chega um pato para nós dar uns tiros neles ali Tá montada a giringunça ali Ah bonito Eu cliquei na primeira munição ali da 12 ali Tinha carregado bug shot Tá Mas não é essa situação não Na verdade é que bala não pode faltar na caçada E aqui galera É pros bichos que aparecerem longe tá Os que aparecerem longe a gente caca fogo e pistolinha 22 Chamariz do pato de longe Cadê o de perto Chamariz Aqui Da frisada De perto De longe E um chamariz aqui do que Geralmente eu trago aqui o do veado Sempre aparece um veado ali Vamos deixar Nesse caso Eu vou precisar de munição Para bater O veado Então nós levamos Uma slug Que aí pode aparecer um veado Um porco Um urso Que aparecer ali do lado Enchendo o saco Mas carrega fogo E vamos levar também A teimosa Que é a nossa retriever Para esses momentos difíceis A bicha já nasce em cima da tenda Olha só Ah moleque Hehehe Vamos lá Vamos lá Vamos lá que os patos estão com pressa Bora 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 Munição Vixe Eu não esqueci de trocar as roupas ali galera É que na verdade Eu acabo Não Entra aí filho de quem Aí a bicha é ligeira Ali são as marrequinhas Então é aqui Opa Aqui rapaz Eu diria que aqueles lá estão com pressa Essa caçada do pato aqui né Marcelo É uma caçada de muita paciência né Então Galera tá montada a estrutura Nasci na casa e já cheguei aqui no mapa Assim que o doc resolveu mostrar o mapa Aí Tá vendo Padrão Dá uns 600 metros aqui E Tá bom demais Na verdade deu mais ali Ali 670 E É isso Montei aqui nessa região Mas vocês podem escolher outras regiões Mas pra cá Pra lá Toda essa região aqui dos alagados Passam-se E Eu trouxe a Espingardinha de A Porque ela é muito eficiente Até uns 40 50 metros ali Você pode atirar no ponto que ela dá a conta 40 metros é melhor Mas que isso você já tem que atirar bem mesmo E no ar Aqui tá muito tranquilo Como vocês veem ó No rumo da montanha No rumo do sol No fundo do rio ali ó Qualquer área que vem aqui Você tem boa visibilidade Então É uma sugestão tá Eu já bati bastante pato A partir dessa posição Tá bom Boa sorte pra vocês aí Que tão montando seus pato aí Vamos sentar o sarrafo nesses bichos aí Fui Valeu Marcelo Participação aí mais uma vez Cabra Ah Mandar um salve aí pro nosso camarada aí né Matheus Gamer BR Gamer E Elias Gamer Ahm O Leonardo Silveira Silveira Sousa também É Gary do Bug E meia dúzia aí E muito mais de gente que tá acompanhando a gente no canal Galera grande abraço Obrigado pela participação e apoio de vocês viu Sempre que der trazendo um conteúdo aí de The Hunter pra vocês E vamos passar fogo nos bichos Hehehe Beleza E aí Tchau Obrigado.